Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu tô aqui na Fashion Modal Story pra trazer a coleção dessa semana, que tá simplesmente um arraso, gente! Olha só essa vitrine, que perfeito que tá! Opções no alfaiataria, no tricô modal, no linho... Gente, tem até opções aqui pra vocês, ó! Olha que lindo! De conjunto no tricô, que tá muito perfeito! Vou mostrar cada uma das opções que eles têm, mas deixa eu passar logo o contato da Fashion Modal Story Eles ficam aqui no setor vermelho, bloco 5, loja 2,15 e tem também lá no setor azul, na rua F, loja 4, no bloco central, tá? Então deixa eu começar por esse look perfeito de blusa e saia A blusa por apenas R$45,00, gente! Olha esse detalhe! No tricô modal premium, tá? Importado, aquele tricô perfeito Tem variedade de tamanhos, tamanho PMG, tem alguns modelos que tem GG também Essa saia por apenas R$90,00 no atacado Olha que linda e que elegante que essa saia tá, minha gente! Com um bolsinho faco, tá muito lindo também Tem opções também de calça no brins Ele já vem com cinto e tal, então é como você tá comprando duas peças, né? Fica no valor de R$90,00 Lembrando que esse brin, gente, é um brin premium Tem essa outra opção também de blusa Essa ela tá simplesmente perfeita Olha só o detalhe Todo em pedraria Em strass aqui pra vocês, minha gente Com as manguinhas bufante R$45,00, tá? Esse modelo aqui também é um modelinho de conjunto Esse aqui é como se fosse, gente, um viscose seda Não sei explicar, minha gente É um tecido bem diferenciado Deixa eu ver Esse aqui é quanto conjunto, miga? R$105,00 Minha gente, mas ela tá tão elegante É o short, tá? Ele tem até um certo brilho Eu já consigo mostrar esse certo brilho que ele tem, gente Parece um seda bem gostoso, sabe? Um crepe seda, não sei Mas é um tecido maravilhoso R$105,00 Tem esse outro conjunto Que ele vem a jaqueta Olha o detalhe dessa jaqueta, gente Tem ali outras cores Com a saia, tá? Ela é um tecido mais grossinho O tecido da saia E ele vem com cinto também Aí é a jaqueta com a saia Essa aqui é quanto esse conjunto, miga? R$130,00 Gente, mas só a jaqueta por aí O povo tá vendendo por esse valor, né? Então olha isso Que maravilhoso tá esse conjunto Aí aqui também tem opções De mais de blusas no tricô modal Que fica R$45,00 Esse aqui é aquele tricô, gente Importado, tá? É muito boa a qualidade Opções também de saias Essa aqui é bem diferente As saias variam entre R$80,00 a R$90,00 Normalmente é esse valor, tá? Essa aqui é um tamanho midi E ela tá lindíssima Tem também poncho Né, gente? Que tá super em alta ainda Essa daqui, ó Ela é bem leve O tricô dele É bem gostoso Deixa eu ver o valor O poncho tá quanto, miga? O poncho? R$80,00 R$80,00 Ó, mais blusinhas aqui de R$45,00 Essa também fica Tem opções de conjunto de blaze E saia Esse aqui, na verdade, é um short saia Eu vou perguntar já o preço pra vocês E as calças Ela também varia entre R$75,00 R$80,00 R$90,00, tá? Essas daqui Essa aqui é toda no alfaiataria Deixa eu ver aqui Esse conjunto, amor Tá de quanto? R$100,00 R$100,00 E a calça no alfaiataria? R$90,00 R$90,00 Gente, a calça e R$100,00 o conjunto Ó, aqui tem opções também de conjunto No tricô modal Que eu mostrei pra vocês no começo Essa daqui, ele tá lindíssima É o casaco com a calça Fica R$120,00 No atacado E olha essa saia Risca de giz Gente, que perfeita No tecido alfaiataria, tá? A blusa fica R$45,00 Essas blusas Aqui tem opções de conjunto também Nesse tecido perfeito Ele lembra muito o linho Misturado com alfaiataria Gente, eu não sei dizer qual o nome desse tecido Mas ele é lindo R$170,00 no atacado Tá bom? Esse daqui, ó Já acompanha O cintinho Aí tem opções também desse outro conjunto Também no alfaiataria Gente, isso aqui não é alfaiataria É esse mesmo tecido aqui R$130,00, tá? Mas o tecido, você vê que é coisa boa Aí aqui, ó Calça nobrins Essas calças aqui é de R$90,00 a R$100,00 Vai variando, mas acho que ela é R$90,00 Tem esse conjuntinho de casaquinho, ó Lindíssimo Com o croppedzinho Com a blusinha Esse tá quanto, amiga? Esse conjunto? R$120,00 R$120,00 Esse aqui, ó R$120,00 também Que esse daqui vem Um vestido Tá, minha gente? Com a blusinha por cima Tá lindíssima também Vocês veem, ó Gente, como eu gosto de alfaiataria Por sinal, eu estou com uma Eu amo Eu acho muito elegante, minha gente Fica muito bonito Calça alfaiataria Ó, opções aqui também, ó De conjunto Esse fica R$130,00 também no atacado Aí tem mais opções de conjunto Esse aqui já é de calça Olha, minha gente Que lindo que tá esse daqui Aí esse fica R$130,00, tá? Muito lindo Ele lembra muito Um viscola, um linho Mas acho que é tipo um linho Esse tecido Tem saia também No alfaiataria Aqui, ó Por R$110,00 Ela também acompanha Esse cinto, ó Ela já é um tamanho Mais longo Essa blusa aqui Ele tem esse detalhe Gente, olha que lindo Eu tenho uma blusa Com esse mesmo detalhe, viu? É perfeita Essas blusas Essa tá de quanto, amiga? Esse daí Tá de R$60,00 R$60,00 Ó, aqui tem um conjunto De colete, né? Com calça Olha que lindo Aí o conjunto Desifica R$130,00 E tem também aqui, ó R$45,00 Essa blusa Também no tricô modal E a saia no brinze Por R$90,00 Lembrando que ela também Acompanha o cinto, tá? E aqui tem mais opções De conjunto Essas aqui são as três peças Por R$90,00 No atacado Esse aqui é no linho Tá o tecido E olha que lindo Vem com bojo Os croppedezinhos, ó E esse outro aqui Fica R$130,00 Olha que perfeito Aí aqui tem opções De chamise, gente, ó Mais opções De conjuntos Muita variedade De modelos de vestidos Então Aqui tem opções De blusas Por R$22,00 No tricô modal Também Bastante variedade Tem blusinhas De volar alta Tem blusinha De regata Modelinhos de alcinha Tem opções De body Que fica R$25,00, né? No tricô modal Também Então, minha gente Tudo isso Vocês vão encontrar Aqui Na Fashion Modal Story Tá? Não perde tempo Solicita teu catálogo Esse é o número Eu vou deixar pra vocês Na descrição do vídeo Como sempre Tem sempre Novidades chegando Aqui pra vocês Cada peça mais linda Do que a outra Eu tenho certeza Que vai ser Sucesso aí Na sua loja Minha gente Então quando vocês Foram falar aí Com a Fashion Modal Story Não esquece Que vê através do canal Seu fornecedor Aqui com o Iral Porque isso ajuda muito A trazer sempre As novidades Aqui pra vocês Lembrando Minha gente Também Que eles enviam A partir de 10 peças Nas excursões Correio Transportadora Tá bom? Deixa seu like aí Se vocês gostaram Se inscreve Se vocês não forem inscritos Pra estar sempre Acompanhando aqui As novidades Espero demais Que vocês tenham gostado E até a próxima Né gente? Deixa aí o seu comentário Pra o YouTube Entender que você Gosta sempre Do nosso conteúdo Até a próxima Tchau, tchau Então é isso pessoal Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe E ative o sininho Assim o YouTube Avisará Quando tiver vídeo Novos no canal Até a próxima Pessoal E ative o sininho